Finalmente lançaram o Fortnite Lego, esse jogo de sobrevivência que é muito parecido com o Minecraft, bora lá! Bora selecionar o novo mundo, eu sou a Abutinha porque eu tô com essa skin da menininha Lego, bora lá! Galera, começando aqui um novo mundo no Fortnite Lego! E essa menininha aqui? Apertinha para falar. Onde estou? Quem é você? Quem sou eu? Pera aí, isso eu já sei, meu nome é Bombardeira Estrelar. Bombardeira Estrelar, muito prazer. Meu nome é Abut. E você, AbutGamer01. Por que esse nome me soa tão familiar? Às vezes você é inscrita no meu canal, né amigona? É minha primeira vez em um lugar diferente como esse, mas que bom que nós nos esbarramos. Aqui pode ser perigoso, melhor nos prepararmos para pôr precaução. Parece que tem muita madeira e granito por aí. O que será que podemos fazer com isso? Vou fazer uma casinha, galera. Estamos aqui no mundo do Lego, mano. É o mundo do Fortnite de Lego que parece muito o Minecraft. Esse aqui é só apertar aqui, é o menu construir, beleza. É... Ah, que legal, coletar madeira. Olha, eu consigo coletar madeira das árvores também. Caraca. Tá doidona? E galera, eu sou a Abutinha, ó. A minha skin dessa menininha maneirona aqui. Ah, dá para coletar as framboesas, que deve ser para comer, né galera? É o seguinte, eu vi que a noite, mano, fica igual no Minecraft. É... Pode aparecer criaturas e essas criaturas podem acabar comigo. Pega mais madeira. Porque logo, logo eu tenho que fazer uma fogueira. Ainda não dá, galera. Preciso de três, só tenho dois. Vamos pegar mais madeira. Foi demais. Granito. Legal. Vamos coletando tudo, galera. Rapaz, logo, sai fora, bicho. Logo, mano, uma aranha, que loucura. Cadê ela? Vou bater nela. Foi. Sogou. Cadê minha vida? Onde é minha vida? Não estou vendo onde é minha vida. Você está com fome. Caraca. Tá, cadê as framboesas? O que é isso daqui? O que é se apertar cinco? Ah, é a framboesa. Vamos comer as framboesas, galera. Ah, ali em cima é minha vida ali, ó. Loco. O quê? Quer falar com ela de novo? Essa comida parecia apetitosa, mas vamos precisar de muito mais energia para encarar uma aventura. Se eu soubesse como cozinhar, eu cozinharia. Uma fogueira nos daria calor e proteção. Deixa comigo, amigona. Galera, vamos fazer uma fogueira... Vamos fazer por aqui mesmo, né? Aperta aqui, clicou aqui e bora colocar nossa fogueira bem aqui. Ah, que legal. Liberou para fazer uma casa. Ah, não. É uma bancada de criação. Tá, eu preciso de granito e madeira. Bora pegar. É, bora pegar rapidão. Vamos agilizar, galera, porque se escurecer e começar a aparecer os bichão, eu estou ferrado. Ó, uma galinha. Galinha feita de lego? Fazer carinho, não. Eu quero bater nela. Galera, o que acontece se eu eliminar a galinha? É, o que ela liberou? Carne e pena. Eu preciso de carne, então vamos matar mais galinha. Enquanto isso, já deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque, mano, se tiver mais de mil likes nesse vídeo, eu vou continuar com essa série maneirona. Galera, é... Caraca, tá escurecendo, meu Deus. Eu não acredito nisso, mano. Não acredito que tá escurecendo. É, tem como colocar carne aqui? Não tem, velho. Vixe, ferrou. É, vamos pegar mais madeira, galera, porque eu preciso construir minha base. Ah, vou construí-la aqui, né? Calma. Vamos construir logo, porque o sol tá baixando e, pelo que eu vi, vai aparecer bicho, galera. E eu não quero que apareça bicho. Rapidão, vamos construir... Aqui, beleza. O que dá pra fazer? Machado. Eu preciso de um machado já. Porque se eu conseguir um machado, eu vou conseguir coletar muito mais madeira, né, galera? Bora lá, então. Rapidão. É, vamos ver se já dá pra construir um machado. Rapidão, machado, falta madeira, meu Deus. Cadê as madeiras? Tão tudo disparado pelo mapa? Vamos lá, galera. Tá escurecendo. Ai, 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 ai. Pega, pega. Olha, dá pra fazer grelha, que legal. Até grelha, manos. Calma. Serraria. Que loucura, tem muita coisa pra fazer. Vixe, tá acabando a madeira, isso sim. E tá escurecendo. Como eu vou fazer a minha casa? Vai ter umas vaquinhas ali, que legal. Depois eu vou lá ver as vaquinhas, galera. Galera, vamos fazer o meu machado, porque eu preciso construir uma casa já. Tá, criar o machado, beleza. Tá, criei o machado. Bora derrubar essas árvores grandonas aqui, galera. Boa, caraca. Agora sim, dá muito mais. Olha, tem abóbora. Coloca, manos. Vou letar umas abóboras, né? Dá pra comer abóbora? Vamos, rapaz. Bom demais. Beleza. Bora derrubar aqui. E logo, logo, eu tenho que construir. Eu preciso muito construir minha casa, galera. Deixa eu derrubar essa árvore gigantesca aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 de dano. Que isso? Sobrou aqui ainda, hein? Bom demais. Coletei tudo, beleza. Agora, galera, eu quero construir minha casa. E rápido, muito rápido. Calma aí. É, que isso? Beleza. O que é isso daqui? Serraria. Brilha. Casebre simples. Peças de construção. É, fundação. Coloca que fundação pequenininha. Fundação maior, tem maior? Fundação 1, 3, 4. Bem essa daqui mesmo que eu quero, galera. É, beleza. Vou construir uma aqui. Outra aqui. Outra aqui. Vamos fazer uma casa pequenininha? Porque senão eu tô ferrado, né? É, paredes... Isso daqui. Meia parede não. Quero uma parede gigantesca. Galera, o legal é que vai tudo se encaixando certinho, igual no Lego mesmo. É, beleza. Girou aqui. E, rapaz? E, rapaz? Ué? Não encaixa não, mano? Ixi, galera. E agora? Objeto no caminho. Tá chovendo. Agora o negócio ficou louco. Por que que não encaixa aqui, galera? Por que não está encaixando? Puts. Aqui não está encaixando. Caraca, eu não acredito nisso. O que que tá acontecendo, galera? Deixa eu fazer um teste aqui. É... Deixa eu colocar mais fundação aqui, galera. Porque alguma coisa de certa não está certa. Ixi, mano. Não dá pra aumentar aqui. Que loucura. E agora? Tá escuro, mano. Meu Deus. E agora o que eu faço? Dá pra destruir isso daqui? Não dá pra destruir? O negócio tá louco. Ferrou. Não dá pra destruir, galera. Ixi, se aparecer bicho, eu me ferrei. Deixa eu ver aqui. Ah, dá pra colocar aqui, será? Ah, galera. Tô aprendendo aqui. Mano, se aparecer bicho, eu me ferrei. Se aparecer bicho, eu me ferrei, mano. Será que é isso? Ah, é assim. Caraca, vai dar certo, galera. Pô, cara, não tá dando certo. Meu Deus do céu. Ah, é assim, ó. Aqui deu errado. Você está com frio. Mano, tô escutando passos. Não sei o que pode ser. Galera, tô conseguindo aqui. Fiz umas coisas erradas. Mas tô conseguindo construir minha casa. É... Deixa eu ver aqui agora. Como que a gente faz, galera? Não tem mais madeira, mano. Ferrou, galera. Galera, não pode usar na chuva. Só tenho um machadinho. E não sei não, mas eu tô achando que deve estar lotado de bicho em volta. Não tô enxergando nada. Mas eu tô com medo, galera. Ó, vamos ver em volta aqui. Não tem bicho por enquanto. Talvez porque é a primeira noite, né? Então, vamos derrubar umas madeiras aqui, ó. Eu preciso terminar a construção da minha casa. Eu não sei como remover as paredes. E eu preciso terminar a minha casa, galera. Ó, sempre em volta e em volta. Pra ver se não aparece um esqueleto ou alguma coisa, né? Pegar tudo. Boa. Beleza. Ó, minha casa tá começando, manos. Eu acho que eu tinha que ter construído aquela casa pronta já, né? Mas eu vacilei. Quero colocar esse telhado aqui. Como que eu coloco o telhado, galera? Ó, galera. Colocou ali. Fica estranho, né? Vamos ver se vai dar pra colocar ali agora, ó. Não dá que... Ah, vai dar sim, galera. Só é meio difícil, né? Galera, graças a Deus tá amanhecendo. A noite é rápida, pelo menos, né? Tá tudo torta a minha casa, velho. Tudo torta. Não sei como que eu fiz aqui. Tudo errado. Caraca, manos. Que que eu faço aqui? Era melhor ter feito uma casa simples. Tô com fome. Bora comer uma carninha. Galera, vou fazer o seguinte. Vou fazer um casebre simples aqui do lado, ó. Por quê? Fazer aqui, ó. Desse jeito aqui, galera. Porque eu não dei conta de fazer uma casa. Incrivelmente. Ah, caraca. Vou fazer tudo aqui? Aí, beleza. Ah, tem que ir construindo. Que doidão, galera. Eu mesmo que construo, né? É bom que eu aprendo, né? Porque eu fiz tudo errado. Aí, velho. Não, falta coisa ainda. Precisa do teto. Aí, galera. A gente vai aprendendo, cara. A minha casa feita por mim. Uma porcaria. E esse daqui? Eu que fiz, mano. Muito legal. É trocar partes. O que que é? Tem que colocar mais coisa aqui, galera? Tô louco. Ih, não tem recursos? Deixa eu pegar a minha madeira. Aí, boa demais. Vamos aqui finalizar a minha casa, galera. Beleza. Primeira casinha construída. E liberei uma cama. Por que que eu fui fazer essa porcaria dessa casa aqui, galera? É, beleza. Seguinte. É, liberei uma cama. Que legal. Precisa de madeira também. Tudo precisa de madeira, galera. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou coletar madeira. Ih, rápido. Vem aqui. E eu vou ter que fazer outro machado. Porque esse meu machado tá quase quebrando. Então, eu vou usar essa madeira que eu peguei agora. Caraca. Caraca, a madeira, a Marvel já é tão grande que quebrou no meio. Aí, boa demais. Pega aqui as madeirinhas. E seguinte, galera. Vou fazer outro machado. Pra já ter outro machado. E também eu quero fazer uma picareta. Vem aqui. Calma. Veio aqui. Fazer mais um machado. E uma picareta. Perfeito. Que legal. Dá pra fazer tocha também. Mas eu faço depois. O que você fala, amiguinha? Beleza. O abrigo é bem bom. Obrigado. Bora catar madeira. Até doer as minhas mãos. Coloca aqui. Coloca a picareta aqui. Beleza. Estou definhando. Eu tô com fome, galera. Que loucura, mano. Come. Tô morrendo de fome, mano. Nossa, eu preciso de mais carne. Mais abóbora. Caraca. Eu tenho que caçar então, hein. Tem que pegar aquelas vaquinhas lá. Pegar só mais um pouquinho de madeira. Olha, tem uns carneirinhos, galera. Vou pegar as madeiras aqui. E vou pegar os carneirinhos ou as vacas aqui na frente. Que eu vi que tinha vaca, ó. Ou era carneira, eu acho, então, né. Beleza, galera. Vem cá, madeirinha. Tem carneira e tem galinha, galera. Boa. É... Matar aqui a amiguinha, né. E ela dropa carne e lã. E a galinha vai dropar carne, né. Bota aí, galinha, sua doidona. Bota aí, galinha, sua doidona. Não posso sair muito de perto da minha base, não. Ô, galinha. Ô, galinha. Vai fazer eu me perder na minha base. Ó uma aranha aí, ó. Já ferrou, ó. Vai fora, aranha, sua doidona. Vai fora, aranha, sua doidona. Aí, boa demais, galera. Beleza. É... Acho que eu já tenho bastante madeira. Deixa eu só matar essa galinha doidona aqui. Pegar mais carnes. E eu acho que eu vou fazer uma grelha, galera. Por quê? Porque a grelha vai deixar eu fazer a minha carne, né. E se eu cozinhar a carne, se eu... Fazer um churrascão, com certeza o churrasco vai ficar mais gostoso. Caraca, começou a aparecer um monte de ovelha pra mim aqui, ó. Boa. Mais uma. Beleza. Que legal, né, galera? E agora, deixa eu ver se eu consigo fazer uma grelha aqui, né. Deixa eu ver aqui. É... Beleza. Onde que faz grelha? Ah, vamos fazer uma cama, né. Bem que a cama seria melhor aqui dentro, né, galera. Ou será que eu coloco ela aqui? Coloca ela aqui, né. Beleza. Grelha, galera. Grelha aqui, mano. Coloca onde essa grelha? O que que precisa? Granito. Trinta granitos? Errou. Deixa eu comer então aqui a carninha crua mesmo. E vamos pegar trinta granitos. O que que você quer, amiguinha? Aquela cama parece ser bem confortável. Já tentou dormir nela? De noite eu durmo, amigona. De noite eu durmo. Ô, cabritão. É... Vou pegar uns granitos, galera. Caraca, preciso pegar muito granito, mano. Preciso de trinta pra fazer a grelha. É muito granito. Coloca uma casinha lá que legal. Bora explorar? Vamos lá. Deixa eu só... De abaixa. Caraca, velho. Tá, come mais uma carninha. Rapidão, beleza. É... Pegar aqui. E aí, galinha? E vamos explorar aqui o mapa. Vamos ver essa casinha aqui. O que que dá? Mas antes disso, vou quebrar essa pedra. Olha o tamanho dessa pedra. Uma pedra gigantesca. Caraca, deu um monte, hein? Foi demais. É... O que que tem aqui, galera? Se bem que... Se eu construísse minha casa aqui, ia ser melhor. Olha que legal. O que que tem aqui? Tem um baú, vasculhar... Tá, tem leite. Umas coisas bem doidonas aqui, ó. Pegar tudo, né? Vamos destruir isso e ver o que que vai dar. Vai dropar alguma coisa. Não dropa nada, né? Caraca. E aqui, outro baú? Caraca, outro baú, galera. Loco! Dá pra levar pra casa? Que legal. Item de coleta. Que loucura, galera. Deixa ele aqui. Que lindo mapa, hein? Caraca, tá muito lindo o mapa. Manos. 27. 28, 29, 30. Bora voltar lá e vamos fazer a minha grelha. Pá, grelha. Coloca onde essa grelha, galera? Não dá pra colocar em cima da fogueira. Vamos colocar aqui. Usar grelha. Carne grelhada. Tá fazendo já. É... Quanto tempo que demora? Não fala. Olha que legal. Tá fazendo a carne. Boa demais. Galera, preciso fazer mais paredes. Preciso fazer paredes para fechar aqui e os bichos não entrarem, ó. Vou fazer aqui. Ó, e vamos fechando aqui, galera. Os bichos não entrar, né? Dá certo. Coloca aqui. Já vai fechando aqui, ó. Beleza. Só que aqui não tem portão, né? Engraçado. Não tem uma porta na minha casa. Que isso? Piso. Não tem porta, mano. Então, vou colocar isso daqui, ó. Pra bloquear a entrada. Boa demais. E, rapaz, falta ali. Calma aí. Aí, ó. Colocou aqui e colocou aqui. Perfeito, galera. A minha base tá feita. A grelha. Caraca, mano. Ah, é só por ali. Olha, faz carne grelhada, espiga de milho e ovo frito. Pegar. Deixa eu ver aqui. Carne grelhada. Aperta 5 e come a carne grelhada. Perfeito, galera. Tá escurecendo e a gente tá protegido. Só aqui que não deu muito certo, né? Mas deixa desse jeito. Machado, picareta e tocha. Vamos fazer uma tocha. Porque no escuro a gente precisa ter uma tocha, né, galera? E vamos alterar, colocar a tocha aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui as carnes. Beleza. Vamos colocar as carnes aqui. Conversar com a menininha. É bom ver você. A grelha foi uma ótima ideia. Pensa só nas delícias que podemos grelhar agora. Será que somos as únicas pessoas teletransportadas pra cá? Eu acho que não, hein? Talvez devêssemos construir algo como uma praça de vila. Para atrair mais pessoas. Ô, louco. Que loucura, manos. Será que somos as únicas pessoas? A beleza. Caraca, praça de vila. Tá, um baú pequeno era bom, né, galera? Só que eu não tenho recursos. Precisa de tábua. Então eu preciso fazer uma serraria, galera. Aqui, ó. Serraria. Não tenho granito. Bora procurar granito nesse escuro mesmo. Só que eu vou fazer outro machado. Não tenho granito também. Galera, bora sair. Bora sair no escuro mesmo. E na loucura, manos. Olha, não tem nada. Eu tô com frio. Boletei todos os recursos em volta, hein? Caraca, tô morrendo de frio. Preciso pegar um granito, galera. Só um. Caraca, tô morrendo de frio, manos. Tá muito frio, galera. Deixa eu voltar pra minha base. Construir a serraria. Ah, não. Preciso de 15. Galera, esqueci. É só a gente dormir. Dormimos. Tomara que quando eu acordar esteja de dia. Daí a gente sai coletar mais recursos. Galera, tá amanhecendo. E a botinha vai acordar. Seguinte, manos. Ó, minha tochinha ajuda um pouco ainda porque tá bem escuro. Eu acho que se tinha monstro, não veio. Porque eu não vi nada. E não destruiu a base, ó. Não tem ninguém por perto. Tá amanhecendo. O que eu vou fazer? Vou coletar granito. Porque eu preciso construir a minha serraria, galera. E vou pegar mais uma carninha, né? Beleza. Mano, tô tirando bastante, hein? Tô tirando bastante. Se bem que tô tirando só dois, né, galera? Hehehe. Olha como que amanhece rápido, manos. Seguinte, bora pegar granito, galera. É granito que precisa, né? Quinze de granito. Porque madeira eu já tenho. Vai faltar as pedras, manos. Aqui. Bora pegar os granitos. Daí a gente volta pra construir a nossa serraria. Pegar uma madeirinha. E, rapaz, quebrou. Ixi. Deixa quieto. Beleza. Quinze granitos, galera. Bora fazer a nossa serraria. Olha a minha base aqui. Tá massa pra caramba, manos. Hehehe. Beleza. Serraria. Vamos colocar... Aqui. Beleza. O que que dá pra fazer? Tábuas. Vamos fazer umas tábuas? Fazendo umas tábuas. Beleza. Enquanto isso, eu vou fazer mais um... Ih, machado. Preciso de granito. Caraca. Vou fazer mais um machado e mais uma picareta, galera. Olha, dá pra fazer pá agora. Olha, dá pra fazer espadas. Preciso de vara de madeira. Caraca, deixa eu fazer aqui um machado e mais uma... Ih, preciso de madeira, mano. Como assim? Olha uma aranha lá, ó. Galera, vou fazer a minha espada e vou sair pelo mapa explorando o mapa. Só vou coletar bastante madeira agora para eu conseguir fazer as coisas certinho. Daí eu saio pelo mapa. Tô com fome. É só comer uma carne cozida bem da boa, galera. E quando eu lembrar, eu vou matando os carneirinhos pra conseguir as carnes. Vem com a carneirinho e mata o carneirinho. Agora eu venho aqui e vou fazer a minha picareta. Boa demais. Vou vir aqui. Vou pegar as minhas tábuas, mas eu quero fazer vara de madeira, galera. É... Mudar receita. Fez aqui. Uma, duas... Tá certo? Três, quatro, cinco. Beleza. Deixa eu ver quantos que eu preciso pra eu fazer uma espada. Cinco. Bem isso. Cordel. Não sei como consegue cordel. Deixa eu ver se eu já tenho... Não tenho cordel, galera. A gente tem que ir aprendendo a fazer as coisas. Deixa eu colocar aqui na grelha umas carninhas. Beleza. Aqui vai dar pra eu pegar e vou fazer uma espada. Isso, galera. Agora, pela primeira vez, eu vou ter uma espada, manos. Que legal, galera. Beleza. É... A espada vai ser no um. O machado no dois. Esse no três. Esse no quatro. A carne vai ser aqui no cinco. Tá perfeito, galera. Vou pegar aqui mais uma carne. E, galera... Deixa eu ver o que a menina tá falando aqui. Fazer as espadas. Beleza. Deixe comigo. Galera, vou explorar o mapa. Rapidinho. Agora eu tenho uma baita de uma espada. Que legal. E quando der, a gente vai pegando as coisas. Olha lá. Tem gelo pra lá. Caraca, que legal. Tem muita coisa, galera. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Algum bicho. Vamos explorar o mapa. Ó, a aranha tem, né? A aranha é o bicho que mais tem. Bora ver quanto que eu tiro da aranha. Três, galera. E dropou seda. Essa seda, com certeza, é pra alguma coisa. Ó lá um bicho ali. Ih, rapaz. Ferrou. Meu Deus, galera. Será que consigo? Mano, eu acho que eu vou morrer. Ah, não. Ele me mata. Ferrou. Ferrou, galera. Ferrou muito. Ah, não. Eu acho que eu vou matar ele, sim. Eu vou matar. Matei. Matei o bichão, mano. Caraca, a minha vida quase foi pro beleléu. É... Vou até comer aqui, galera. Manos, matei um lobo doidão. E tô vendo ali um negócio, hein? Vamos até lá ver aquela base lá. Talvez tenha recursos, galera. Acabei de matar um lobo doidão. Ah, não acredito nisso. Meu Deus. Não. Que loucura, manos. Dá pra matar? Olha como que eu ataco. Que legal. Que graça, manos. Nossa, pela primeira vez, a gente tá vendo o ataque do jogo. E, manos, achei demais, hein? Ixi, mais um lobo. E a vida tá boa, né? Não vou morrer. Tô upando bem de boa. Deixa o lobo lá. Deixa ele lá. É melhor, galera. Tô feliz. Tô animado com o joguinho. Deixa o like. Bora bater... Olha, uma comunidade. Bora bater mil likes. Ah, ferrou, galera. Não acredito nisso. Mano, vamos enfrentar um e ver o que vai dar. Calma, tem um jeito de esquivar, ó. Ah, dá pra esquivar. Que legal, ó. Lembrelei, galera. Caraca. Que loucura, manos. Não foi tão difícil. Só aprender como joga. Vamos chamando um por um aqui, ó. Vem, amigão. Pode vir, amigões. Vamos matar todo mundo, galera. Seja o que Deus quiser, manos. Galera, seja o que Deus quiser, velho. Nossa, tô quase morrendo. Meu Deus, vou matar todo mundo. Nossa, consegui eliminar todo mundo, galera. Caraca, que louco, mano. O que que eu consegui tanto aqui? Consegui espadas. Nossa, três, quatro espadas. Caramba. Vou até comer aqui. Porque a minha vida quase foi pro pau, hein? Ó, vou comer mais um. E eu preciso descansar, senão eu vou morrer. Eliminei uma tribo gigantesca, manos. Que legal, hein? Achei que eu não ia conseguir. E agora, a gente sobe aqui pra ver o que que tem aqui em cima. Provavelmente vai dar pra ver muito do mapa daqui de cima, galera. Ih, não dá. Puts, como que eu faço, manos? Construir. Dá pra construir alguma coisa? Colocar alguma coisa aqui, manos? Pô, não dá. O que que eu faço? Eu não tenho escada ainda, né? Não tenho escada, galera. É... Eu ainda não dou conta de construir pra subir ali, ó. Se eu dou conta, eu não sei. Eu acho que não dá. Deixa eu ver aqui. Talvez colocar isso daqui. Como que é? Ah, galera. Eu acho que é só fazer aqui, ó. Colocar um desse. Aí dá, manos. Calma. Colocou aqui. Ah, e agora dá pra colocar ali? Ixi, galera. Não dá, manos. Como que eu faço? Ih, em cima, manos. Tá ali, galera. Caraca, deu certo, hein? Não sei se era isso que eu tinha que fazer. Só sei que eu consegui aqui, hein? Beleza? Pega essas coisas. Aqui tem alguma coisa? Joga pra baixo lá. Tô acendo uma bomba. Que loucura, mano. Joga pra lá também. O que que vai acontecer? Tá. Caraca, tá cheio aqui as coisas, hein? Que isso? Meu Deus, eu me ficando. Mano, apertei aqui e fiz cagada. Ah, não. Deu certo. É, daqui alguma coisa? Não. Beleza. Para de comer, amigão. É, galera. Vamos descer. Agora já tá de boa aqui, ó. Vamos descer sem cair e vamos voltar pra base porque tá anoitecendo, galera. Só sei que, ó, resumo de hoje. Eliminei uma tribo gigantesca. Não sei como eu fiz isso. Eu aprendi a esquivar, na verdade, né, galera? Daí eu eliminei uma tribo gigantesca. Tô feliz demais com isso. É, ó. Eles estavam aqui. E, mano, eliminei um lobo, um bicho loucão que saía da terra. E vou eliminar mais um lobo aqui, ó. Porque agora eu aprendi a lutar. Eu lembro que tinha um lobo por aqui. Vou derrubar essa árvore gigantesca aqui, ó. Ó o lobo lá, galera. Ou é um cavalo. Nossa, tá chovendo. Tá chovendo, galera. É... O que que é aqui na frente? É o lobo, galera. Vamos eliminar? Vou eliminar. Ó, ele vai vir. Eu vou... Ih, rapaz. Não tava dando pra esquivar. Pude ser, eu não... Aprendi. Não tinha dado pra esquivar. Agora aprendi. Ixi, vai aparecer outro lobo. Ah, não. Tem um bichão doidão lá. Deixa ele lá. Ixi, galera. Caraca, hein. Ixi, tá ficando perigoso aqui o negócio. Ixi, ferrou, galera. Ó a minha casa lá. Nossa, eu não tenho de monstro, manos. Sai fora, maluco. Galera. Ah, não. Boa. Sai daqui, mano. Cadê minha casa? Tô perdido. Pudes, galera. Cadê minha casa, manos? Ah, não acredito nisso. Tô perdido. Caraca, tô perdido, mano. Vou morrer. Mano, eu não acredito nisso, galera. Vou morrer. Vacilei. É... Morri. Volte a sua mochila para recuperar os itens. Beleza. Galera, fiz cagada. Morri pela primeira vez aqui no joguinho. É... Manos. Será que mostra onde eu deixei... Sorte que eu coloquei uma cama. Será que mostra onde eu deixei os itens? Deixa eu ver no mapa. Nossa, eu tava longe, hein, galera. Pra lá, eu acho, hein. É. Será que eu vou lá, rapidão? Galera, eu vou lá. Aproveitar que ainda não tá escuro. Mas vai escurecer. Você tá amanhecendo, será? Não sei, galera. Só sei que eu vou lá correr, recuperar meus itens, rapidão. E seja o que Deus quiser. Nossa, eu tava muito longe. Como que eu andei tanto? Ó os bichos aqui, galera. Escureceu. Cheio de bicho, galera. Cheio de bicho. Morrendo de fome, de frio. Ó o bicho vindo atrás de mim. Galera, ferrou, mano. O joguinho não é tão fácil quanto parece. Olha os bichos aqui. Eu tinha que ter esperado. Olha aqui, galera. Eu tinha que ter esperado amanhecer. Fiz cagada, mano. Mano, eu não sei como que eu andei tanto aquela hora. Só sei que tá cheio de bicho atrás de mim. Eu vou recuperar minha bolsa, mas provavelmente eu vou correr de novo. Não sei o que fazer, galera. Vamos tentar pegar aqui? Beleza, peguei a mochila. Boa. Olha o tanto de bicho, manos. Agora eu vou ter que fugir. Voltar, quer dizer. Eu vou ter que voltar. E tá cheio de bicho. É os esqueleto. É tudo atrás de mim, galera. Pelo menos, vamos levar nossa mochila pra mais perto da base, galera. Se eu chegar vivo, vai ser um milagre. E se eu digo? Ó. Morri, morri, morri. Meu Deus, tô vivo ainda. Galera, se eu chegar vivo, vai ser um milagre. A minha vida tá acabando. Acho que é pra cá, né? Mais um ataque e eu sou eliminado. Ai, só tenho um pouquinho de vida. Vou morrer de novo. Mas pelo menos, vou levar as coisas pra mais perto da base, galera. Sei lá onde que é a base aqui, manos. Tá amanhecendo. Galera, vamos comer rápido. Come, 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 come. Galera, vou recuperar a vida. Vou conseguir. Graças a Deus, galera. Bandos, eu não acredito. Consegui sobreviver. Cheguei na minha base. A menininha não me ajuda, hein? Graças a Deus, galera. Vamos chegar na minha base. Que loucura, manos. Que joguinho difícil, hein? Deixa eu ver aqui as coisas. Recuperei, graças a Deus. Coloca aqui. Coloca aqui. Beleza. Vamos pegar aqui as coisas. E vamos descansar. Galera, seguinte. Esse foi a primeira gameplay de LEGO Fortnite. Esse jogo que é muito parecido com o Minecraft. E nessa gameplay eu construí uma casa ruim. Depois eu construí uma casa boa. Fiz serraria, fiz armas. Enfrentei uma tribo gigantesca. Tinha uns cinco integrantes. Enfrentei lobos, esqueletos, um monte de bicho. Se você gostou desse vídeo, comenta a palavra secreta. LEGO. Aqui embaixo nos comentários. Comenta LEGO. E deixa mil likes que eu continuo com essa série. Muito obrigado por nos assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau.